Tu és o máximo, eu sou o mínimo Tu és tão grande, eu tão pequeno Tu és o tudo, eu nada sou Me diminuirei pra que Tu cresça Pra que eu suma e sem apareça Tua grandeza não tem fim O mínimo de mim, o máximo de Ti O mínimo de mim, o máximo de Ti O mínimo de mim, o máximo de Ti Que eu diminua e Tu cresça Senhor, que eu desapareça Te adorar foi o que eu sempre quis Te adorar, Te adorar, Senhor Eu vesti pra Te adorar, Senhor Exclusivo, adorável, incomparável És tudo pra mim Conte pra Ele Exclusivo, adorável, incomparável És tudo, és tudo, és tudo pra mim O mínimo de mim, o máximo de Ti O mínimo de mim, o mínimo de mim, o máximo de Ti Que eu diminua e Tu cresça Senhor, que eu desapareça Te adorar foi o que eu sempre quis Exclusivo, exclusivo, adorável, incomparável És tudo, só Tu és, Senhor Exclusivo, adorável, incomparável Só Tu és, Senhor Exclusivo, adorável, incomparável O máximo de mim, o máximo de Ti Cante pra Ele Porque a nossa vida depende Dele O máximo de Ti O mínimo de mim, o máximo de Ti Ele está nesse lugar Adora o Seu Pai Ele quer sentir a Sua adoração O máximo de Ti Você pode declarar? O mínimo de mim O máximo de ti Aleluia, aleluia